Opa, bem, aqui eu vou tentar ensinar você como jogar o Half-Life 2 Episódio 1 no Gmod Mas só uma coisa, só um aviso, eu fui testar esse jogo no Gmod, né, eu fui testar os addons E às vezes algumas coisas podem dar um erro, por exemplo, o mapa pode não passar ou algo do tipo É, é isso Por exemplo, eu tava no segundo mapa e, tipo, não queria passar pro terceiro no final do terceiro Então eu tive que sair do, da, desconectar do jogo pra depois entrar no próximo mapa Então, é melhor você ter cuidado na hora de passar de mapa Isso aí só foi um teste inicial, não sei se é pra sempre assim Mas já estejam avisados em novembro da raid depois É isso, vamo lá O que você vai fazer agora é muito simples Você vai na descrição e vai ter dois links Um pra você baixar os mapas do Half-Life 2 Episódio 1 E o outro pra você baixar o Contente Aí no link do modDB você vai clicar só em download e baixar, normal Pode demorar um pouquinho, já que o servidor é meio lento E no segundo link, esse daí, você vai baixar o Contente, né, do Half-Life 2 Episódio 1 Você baixa de qualquer um dos servidores, pode ser dos Estados Unidos ou da Europa Tanto faz Quando você terminar de baixar os dois arquivos, você vai ver as suas pastas do InHara 100 Agora vem a parte mais fácil Você vai localizar a pasta do seu Garry's Mod em seu computador Pode ser o da Steam ou o Pirata, vai aí com você Bem, quando você localizar, você vai entrar na pasta Garry's Mod Depois você vai entrar na pasta Addams E dentro da pasta Addams, você vai só colocar as pastas ali Que nem eu vou estar mostrando ali na print agora Bem, esses outros Addams sem ser os principais, são besteira Só são adicionais Esse Half-Life 2 Campanha é só, tipo, um negócio assim, pra limitar o player e as coisas do Half-Life 2 e tudo mais Colocar você com o Rev-Suit, a munição ficar limitada e essas coisas E além de que também serve como uma ferramenta pro co-op O Slurpad e VioModels é só pra deixar a sua arma um pouco mais lenta na sua visão O Third Pest no Flashlight Pro VioModels é só pra deixar a sua lanterna em terceira pessoa, tipo, melhorada E o VioModels é só, tipo, um negócio como se fosse as armas do Half-Life 2, tipo, a visão delas Que elas tem um pouco de diferença em comparação ao Gmod Enfim, é isso, gente Você pode entrar agora no jogo E selecionar qualquer um dos mapas do Half-Life 2 Episódio 1 Que vai estar tudo normal, não vai ter erro nem bug de textura No geral, é isso Eu espero que você tenha gostado desse tutorial E... É, acabou Tchau Opa, gente Antes de terminar o vídeo, eu vou gravar uma gameplay Aqui, ó Tá aqui, ó, o Half-Life 2 Campanha Sobre o Half-Life 2 Campanha que eu tinha mencionado Ele é isso aqui, tá Ele é isso aqui, é um Game Mood E eu vou dar uma jogada aqui pra vocês verem que tá meio que normal E as legendas em português podem estar juntos também Então você baixa do, sei lá, do pessoal aqui do que legendou o jogo Vou jogar aqui rapidinho É, agora a gente teria que procurar, né, o que fazer? No meio, vamos lá Em um ponto dezzé aqui A знаете que pode dizer aqui Não tem mais vídeos Como eu vou jogar aqui A ideia de que nosso empolgador está É, então tá Ok Ah Estes弦aaa Você deve ser o doutor Kvario falando lá O meu jogo tá dando umas travadas, mas é normal, é porque eu tô gravando, não acontece, mas enfim, vocês sabem que o Half-Life 2 tem muita otimização e tudo mais, o problema é que eu tô gravando, então não sei o que vai acontecer aqui, eu também tô com o dito aberto, então... eu tô gravando building. ok, eu te echo aqui... bem, o que é que eu tô gravando? O que é isso? Qualquer vez na última década, nós temos conseguido, em seguida, o seu desenvolvimento de avanços que nós vamos fazer o nosso melhor para deploiar em avanços de combinações. Se vocês puderam ver aqui, até agora não tem nada com erros. Tudo funcionando normalmente. As falas dos personagens estão normais, com o conteúdo que a gente baixou, né? E, em geral, é isso. Você pode agora testar o jogo, jogar. Se tiver algum erro, me perdoe, mas aí fala alguma coisa do seu jogo. O Contente, que pode estar meio quebrado, eu não sei. Mas enfim, gente. Em resumo é isso. Não esqueça do aviso inicial que eu falei, você precisa passar de mapa, tipo, saindo do jogo. Caso o mapa não altere, eu sei lá. Pelo menos foi o que aconteceu comigo quando eu comecei a jogar. E não se esqueçam do aviso que eu dei no início do vídeo, que era de passar o mapa. Que eu dei pra lá, que eu não vi pra cá. Por causa do... Deu. 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 E bom jogo pra vocês. Deu. E até a próxima.